Exatamente no dia 23 de dezembro de 2023, eu e o Thiago Reis realizei um mega sonho de comprar o meu primeiro carro 100% elétrico. O famoso e tão sonhado carro do Elon Musk, o Tesla. Esse é meu novo carro. Música Meses galera, eu venho curtindo demais esse carro, porém chegou uma hora que eu decidi vender o meu carro para trocar por um carro que seja mais adaptável para que eu possa ir para a fazenda. Porém na última semana tivemos uma mega de uma festa junina aqui na fazenda de reabertura galera, como se fosse uma inauguração mesmo da nossa fazenda e alguém infelizmente bateu o meu Tesla. Isso mesmo rapaziada, alguém bateu o meu Tesla, por isso hoje eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo, porque o culpado de tudo isso já foi identificado e ele vai ter que pagar pelas suas consequências. Música Música Oi eu sou o Thiago Reis e molecada é o seguinte, começando mais um vídeo com vocês, bem como vocês sabem, a nossa segunda temporada da fazenda já encerrou molecada, já acabou então mano, deixa o like agora, já se inscreve, já fez isso, vou esperar até, vou esperar até, vou esperar. Música 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 Coisa simples também, então a gente já vai aproveitar E vai fazer, galera Porque a ideia é passar o danado pra frente Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou levar o carro agora Pra gente fazer um orçamento Pra passar pra pessoa que vai pagar E a gente vai ver quanto que vai ficar Eu já vou deixar, né? Porque eu não quero ficar andando com o bagulho assim Então a gente já vai levar, eu tô pensando em levar Um camarada meu aí Vamos ver se ele vai conseguir dar conta do recado Vamos ver se ele vai conseguir fazer Essa pintura Eu acho que aqui não vai precisar pintar Porque é muito superficial Aqui, Zé Eu falo que volta Puta volta, Zé, mas tem que pintar Olha, é o seguinte, vamos levar então O Teza pra gente ver quanto que vai gastar E antes que a gente vá Eu vou ajudar essa pessoa Porque não é um serviço que vai ficar tão barato Por isso que a Blaze tá entrando em jogo agora Tá, Teco? A Blaze, que é a nossa patrocinadora Oficial aqui desse canal Vai tá ajudando aqui Tanto eu E a pessoa que bateu esse carro A pagar todo esse conserto Fechou, molecada? Então eu vou mostrar pra vocês Como que a Blaze funciona Vocês vão ver que é muito legal Entra na Blaze pra você se divertir Fechou, molecada? Então assiste aí agora Vocês vão curtir demais Enquanto isso Vamos lá ver quanto que a gente vai gastar Bora! Bom, galera Para o vídeo rapidinho Porque eu preciso falar pra vocês Da Blaze, galera Que é a Blaze que tá patrocinando Esse vídeo é incrível E só lembrando a todos Se você for acessar a Blaze, meus amigos Você precisa ser maior de 18 anos Jogue Blaze com responsabilidade, beleza? Só gasta uma grana Que não vai te fazer falta, beleza? Tem vários modos aqui que você pode ganhar Bom, galera Vamos começar aqui com 250 reais, beleza? Beleza E dinheirinho seu já saiu da conta E basicamente esse modo Você precisa tá retirando o seu dinheiro aqui Tá vendo aí? Retirar Olha lá o meu lucro, ó Antes que o gráfico crache, tá bom? Então 250 reais Eu tirando em 2x, ó Vamos ver Tirei Em 2x 250 reais Eu já quase ganhei o dobro Eu já quase dobrei o meu valor E retirei Mano Na hora certa, tá ligado? Então eu vou colocar agora Mais 250 E vamos ver se ele vai começar a crachar rápido Quando ele começar a crachar rápido, galera Você vai na moralzinha E depois você Chega com vontade, beleza? Porque ele vai pagar Tá bom? Então tá subindo aqui de novo Vamos ver se a gente leva mais 250 pra casa Tá subindo, tem um rápido Multiplicador tá aumentando Eu vou junto 3 Tirei Beleza Olha isso que legal 250 em 3 Ó, tirei também numa hora boa Me pagou exatamente 787 reais Beleza? Tiago, é assim que funciona? É assim que funciona Tem alguma coisa pra gente? Pra gente começar a iniciar? Sim, galera Tem meu bônus de boas-vindas, obviamente Se você utilizar esse código aqui Na hora de se cadastrar Blaze e Tiago Com o link que está na descrição Eu vou estar dobrando Seu valor em até mil reais E você leva pra casa Mais 40 rodadas grátis Tá bom? Tá pagando bem Eu vou aumentar aqui um pouquinho Pra 500 Beleza? A gente já lucrou esses 500 Vamos ver como que vai ser 1.5 só devagarinho Pra gente sentir agora Beleza Retirei meu dinheiro Em 1.55 Só que A parada é o seguinte Quanto maior o valor que você coloca Maior é o lucro Sobre sua vitória Então eu coloquei 500 Então eu coloquei 500 Rapidão Já fomos pra 775 Tá ligado? E ele vai pagar de novo Maravilha, moleque Cara, tá pagando bem A galera ganhou Beleza Tá subindo Aí 6.49 A tendência agora É ele crachar Rápido Beleza? Eu vou esperar então Rapidinho Vou esperar essa aqui com vocês Pra gente ter certeza E a gente vai fazer uma depois De 1.500 reais O mercado é uma boa grana Mas quanto maior o valor Maior o lucro Sobre a vitória Beleza? Vamos aguardar aqui então E vamos na próxima Galera Seguinte Eu vou essa A gente ganhou uma boa Eu achei que a outra ia crachar rápido Não crachou Pagou bem Veio outra pagando Bem pra caramba Falei Mano Tá pagando Será todo mundo Vamos ver Eu fui o que mais apostei Aqui nessa partida Fui com 1.500 reais Olha que maravilha Galera Já ganhei 1.500 de lucro Joguei 2.000 reais de lucro Vou até 3x Tirei É isso meus amigos 4.725 reais E retirei Na hora certa Beleza? Então não perde tempo Molecado Você pode se cadastrar Utilizando o meu link Que está na descrição E de verdade Joga Blaze Pra você se divertir Beleza? Agora vamos voltar pro vídeo Porque mano Esse vídeo está sensacional E muito obrigado Blaze Por estar patrocinando Esse vídeo Bora pro vídeo Bom já mostrei pra vocês Como que funciona E agora estou aqui no Vinicão 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 e aí Será que a gente O que fizeram lá No dia da festa Menina Tá brincando E eu já descobri Quem foi mano É mesmo que descobri Eu confio Eu tô secado Eu vou te falar Dá pra fazer isso aqui Na moralzinha Tá Dá sim Fazer aqui na Se eu fosse taquininha Daria até que fazer um martelinho de ouro Daria Me falarem isso aí lá Mas já não dá Aí vai ter que voltar certinho Mas não vai precisar de massa né Tem que ir uma massinha fininha Mas vai Só pra corrigir É Pra corrigir a marquinha da spotter Que fica Você vê o batimento Aí tem que dar uma fininha Pra ficar filé Não vai precisar bater Colocar massa Esse monte de coisa iraiada Não Uma massinha vai Uma rápida de massa vai Eu filmo Mostro pra você depois Isso Filma tudo Pra não botar no vídeo Falar que não vai nada de massa Enquanto que nós vamos gastar aqui ó Bom Faz o orçamento e me manda Demorou Manda pra mim nada Já é preci baninho Precinho O cara que vai pagar Tá fudido É Tá Cerrado Ainda porque a Blaze vai pagar metade Coisa boa Eu vou deixar que vocês já sabem Dirigir esse treco aqui Entendeu aí Como é que eu vou manobrar esse trem aí Vai pra dentro sozinho Vai Apertou o freio Tá vendo esse cartão Coloca aqui ó Tá ligado Tá ligado aí Pra frente Pra cima é ré Aí ele aparece a marcha É pra baixo E pra cima Vai e parou o carro Quer descer do carro Aperta o botão aqui ó Aí você pode sair Aí pra sair do carro Você quer trancar o carro Fechou aqui ó Coloca bem aqui embaixo Dessa luz ó Ó Vai achando o carro Entendeu Travou o carro A gente não é longe da f*** A gente não é longe da f*** A gente não é longe da f*** A gente não é de novo ó Travou Já abriu Já abriu Aí aperta o freio Coloca o cartão lá E depois volta o cartão pra cá Desceu o carro Toda vez tem que fazer isso Pra ligar o carro Abriu a porta também O cartão fica ali mesmo Fica ali mesmo Bota o cartão aqui Bota ele Ah mas agora tem veneiro aqui Não trancou não Não Agora não bateu mais E pra abrir aí Vou apertar aqui ó Ah tá Fechou? Fechei Não bate mais do que já tá hein Vambora molecado Vou esperar ele mandar o orçamento Vamos Catami tá me esperando Bom molecado Já voltamos pra casa Já tá anoitecendo Daqui a pouquinho O Elton vai vir trazer O outro quadriciclo Que a gente vai levar pra lavar Pra poder entregar pra buguicia Se você tá acompanhando Os vlogs né Que a gente voltou da fazenda Isso aí já tá por dentro De tudo que tá rolando Chegou isso aqui também Aguarinha Mas fui abrir E veio errado Comprei isso aqui galera Que inclusive ela vai aqui ó Na minha câmera Essa câmera que eu tô gravando Com vocês aqui ó Seria pra proteção Eu tinha uma dessa aqui Mas o Guilherme rasgou Eu comprei E veio errado Sony A7S III A minha é Sony 3 Tipo só A7S III Entendeu? Eu não tenho S E aí ficou largo Perdi E aí agora chegou Um copo que eu comprei Os dois tá lá Que eu já acabei de fazer um drink Olha esse copo mano Comprei da gringa Pra tomar Um whisky Aí aqui fica os meus Whisky mais né E aqui fica os meus bourbon Olha que coisa linda Mano Esse aqui eu acabei de fazer um drink Com esse aqui ó Um bullet E eu também tenho esse aqui Que é pra ocasiões muito especiais Que é o meu Remy Martin XO Lindo galera Gostoso 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 Bora Vamos ali Que eu vou aguardar agora O orçamento E eu tenho certeza Que vocês estão Curiosos Pra saber Quem que bateu Deza mano Vocês vão descobrir Que eu vou dedar Já vou contar Já No próximo vídeo Mas eu vou dedar Eu quero ver quem vai acertar Tá bom então Aí a vida boa do irmão Nossa Aperta aquele botão ali Pra ficar uma Isso Ó Aí Aí a vida boa Hãn Ninguém viu por trás Olha o copo Gostou do drink Maravilhoso Que jeito É um bullet Um bourbon bullet Só que eu adicionei um pouquinho De xarope de açúcar Bem pouquinho É Pra tirar um pouco Aquele amargo E você tomar gostoso Entendeu Faltou o que Faltou o meu Angostura Que acabou Aí o vilharia Um ou de fecho Mas acabou Não tem Agora deixa eu filmar Minha esposa Nossa Bem Pé branco Parece que morreu O que Pézão branco Da pega Deixa eu falar Quem você acha Que bateu o tesla Que nem a Tamiris Não sabe Eu sei Quem você acha Dos moleque Que bateu o tesla Não acho que foi Não quero incriminar Ninguém Mas quem você acha Você vai incriminar Quem O Gui O Gui bateu o tesla Será Que Ah porque ele é muito novinho Não é nada Ele toca bem Não Eu tô dizendo assim Ele é ruim de moto Não tô dizendo Que ele dirige mal Bem Tô dizendo assim Que as vezes Ele não tem experiência Ah Gui Chamou você de Não Não é isso De Navaião Ele é bebezinha Ah sei não Bebezinha Enfim Vamos ver quem foi Vocês vão saber Vamos esperar o orçamento Agora o Vini Vai me mandar amanhã Esse orçamento Não vai dar pra mim Caber ele agora E aí amanhã cedo Eu volto com esse vlog E a gente vai saber Quanto vai ficar Pra gente arrumar o tesla Fechou? Bom galera Seguinte Se passaram Quatro dias E como vocês sabem Alguém bateu o meu tesla Tá Então eu tô indo lá agora O tesla ficou pronto Quis né Fazer questão de esperar os dias Pra ter um vídeo legal pra vocês né Que tá ali amassado Só que também agora Eu vou mostrar pra vocês Que tudo ficou pronto E ficou zero Beleza O orçamento ficou em 1800 reais Pra gente arrumar Aqueles dois risquinhos Que ficou no carro Uma amassadinha Até legal né Mas tá pronto Beleza O Júlio já me ligou aqui E a gente vai agora Na funelaria Buscar o meu tesla Bom molecada Chegamos no avião de funelaria E aí negão Que trampo hein Caramba molecada Agora quero ver vocês lembrar Onde que era o amassado Se era do lado esquerdo Pra vocês aí né Ou direito pra eles né É pra vocês É esquerdo Pra vocês Direito pra vocês Não sei Ou então eu vou jogar assim ó Pra ficar melhor Lado direito Ou lado esquerdo do carro Mano Não dá pra saber Ficou muito bem feito Não dá nem pra ver né Tá feliz Com seu trampo Ah eu tô Cara Ficou surreal galera Mas foi aqui ó Foi desse lado Olha a cor mano Tipo assim Os caras às vezes Ficam com medo de comprar o carro Se fizer um risco Não tem Tem mano Tem solução aí ó Pintou normal Que na verdade Ele não era um amassado de batida Era um amassado que afundou É Alguma coisa Encostou E eu já sei quem foi o culpado É É vou revelar hoje a noite o culpado Pobrema Pobrema Que o cara que fez isso aqui Ele tá ferrado Pior que não tinha nem uma tinta De outro carro E nada Não dá nem pra saber Não E ficaram quietinho Quem fez isso É Não contou Nem os moleques da casa Tipo Meio que sabe ainda Entendeu Aí eu vou chegar hoje na casa E eu vou pegar o O safado No pulo Deixa comigo Molecado Então tá aí Fiz questão de esperar A gente finalizar O vídeo com vocês Com o carro pronto Ficou zero Você nem pode trocar Falou Alô Elas Musk Não Não tem E aqui também né Que eu fiz na academia Era só uns risquinhos Mas eu preferi pintar Em vez de deixar O carro Ficar original Tá ligado Aí ó O tesão Tá de volta E agora A gente vai Marcar um dia Aqui agora Pra mim ir pra Maringá Que apareceu um rolo Pra mim fazer nele lá Numa caminhonete Então vou pra lá Vou ver se esse rolo Vai rolar Vou ver se vai dar certo A ideia era pegar uma caminhoneta Pra fazenda Tá ligado Mas assim Se não der também Vou continuar com o bagulho Mano É filé Zero Tem pouco KM O carro é sensacional De andar Só não dá pra viajar Tipo 300 KM longe Tá ligado Mas 200 KM aqui Eu vou e volto de boa Tá ligado Dá pra curtir o carro Eu amo o carro Tá ligado Não tenha dúvida Eu amo esse carro Tá Eu adoro esse carro Então assim Não queria trocar De verdade Mas igual eu falei Um carro que não comporta Fazenda Não comporta Uma viagem Meio que tá um pouco Difícil pra mim Agora um carro Que pegar esse aqui Pra trabalhar Dentro da cidade Usar o bagulho Só que ir pertinho Do 100, 200 KM Mano É o melhor carro Que você poderia ter Fechou? Então é isso Molecada Tá finalizado Trampo feito E agora eu vou pra casa E vou mostrar pra vocês O culpado De tudo isso aqui Beleza? Os moleque não sabem ainda Que eu sei Quem já foi Então vai pra casa E vai descobrir o arteiro aí Fechou? Vambora Vamos pagar? Vou nada É hora boa Molecada Vamos fazer o Pix aqui Vamos pra casa E vamos descobrir o arteiro De tudo isso Ai rapaziada Aproveitando aqui então Pra dar um rolezão Com o Tesleira Depois de chegar em casa Eu tenho que colocar Pra carregar Eita pega Quando foi começar A construir isso aqui Que eu não lembro Nossa O tamanho dessa armação Nossa Fala pra vocês Que eu tava com saudade A brisa do carro É É muito boa demais Mano Olha o adesivinho Olha aí galera Já chega lá Segue lá galera Da funelaria e pintura No Instagram Vini domina Você é louco Dá uma aceleradinha Aqui com o bicho Dá um rolezinho Testar tudo aqui Porque Vai que dá certo rolo Né mano É como se A gente quisesse Despedir Vou deixar carregando Aproveitar ele Pra dar mais um rolê Não fiz o vídeo ainda Galera Indo no cemitério Testar o carro Pra ver se pega Assombração mesmo Aqui ó Dizem que pega Será? Agora eu não sei Se pega mesmo né Tinha que ir pra ver Vamos ver se a gente Consegue fazer esse vídeo Antes da gente vender o Tesla Fechou moleque Vamos dar uma chicadinha Olha Mano É muito bom demais Olha isso Iiii Opa Opa Freia 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 Vem Vem É muito bom demais Molecado Aí galera Pra ir aqui no Jardim Botânico Aqui a gente consegue Filmar um pouquinho melhor né Que lá tá na rua Tudo agora aqui fica Fica só o carro Olha aí ó Como que o bagulho ficou zero mano Você é louco velho Eu gosto muito desse carro Mas coisas Boas tem que ir Para que novos Consigam acontecer Fechou molecado Então tá aí O Tesla 1 tá de volta Ficamos uns dias sem o carro Mas agora voltou Tá bom Obrigado Ju da Funelaria V8 Obrigado também a Blaze Por ajudar a gente Né A pagar isso aqui também Querendo ou não É um valor alto né Ficou R$1.800 Para a gente fazer aí Uma pintura no carro E agora a gente vai atrás Do culpado Disso aqui Para a gente né Ser ressarcido E essa pessoa Vai ter que voltar Esse dinheiro para mim Molecado E vocês vão ficar de cara Quem foi o culpado Ficou R$1.800 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho